Boa tarde a todos, visando a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Botafogo nesse ano de 2021, que é retornar novamente à Série B, que infelizmente o ano passado houve essa frustração por torcedor, nós estamos procurando trazer jogadores experientes jogadores que conheçam a Série, jogadores que se destacaram nos seus campeonatos, nos seus clubes e o Diego é um jogador que estava há três anos na Portuguesa, foi observado no Campeonato Carioca e quero dar as boas-vindas a ele, desejar sorte, sucesso aqui no Botafogo e o Walter é um velho conhecido, já fomos adversários no Sul, ele jogando no Inter e eu como diretor do Grêmio, foi para o Porto, o jogador tem experiência, quando nós o convidamos aceitou o desafio de vir nos ajudar, desejo ao Walter também boa sorte, você está num grande clube, num clube com muita tradição no futebol paulista e brasileiro e desejar para vocês dois assim que lá no final do ano nós possamos, junto com o torcedor, festejar o retorno do Botafogo novamente a Série B do futebol brasileiro para depois nós pensar no próximo ano, nos próximos objetivos, que é num curto espaço de tempo colocar o Botafogo novamente na Série A entre a elite do nosso futebol. Bom, agradeço a confiança que vocês tiveram na diretoria, na comissão técnica e no clube, que o clube é um clube, está na Série C, mas é um clube que tem tradição e tem uma estrutura de Série A e ele não merece estar onde está, então sejam bem-vindos. Na apresentação do atacante Walter, a primeira pergunta é do João Cristóvão, do W Sports. Walter, como você está fisicamente para jogar essa Série C do Campeonato Brasileiro? E o que te motivou a fechar com o Botafogo? Cara, estou muito feliz porque é um time muito grande, entendeu? Um time que eu já conheço, já vim jogar contra aqui, gostei muito, entendeu? E parece que eu estava sentindo, porque o dia que eu vim jogar contra, eu falei nossa, que estádio bonito, campo bom para jogar e hoje eu estou aqui, hoje é minha casa, entendeu? Eu fico sabendo que eu estou bem, entendeu? Tem mais de seis dias aí para a gente trabalhar muito firme, para mim estar bem na estreia. Estou muito focado, estou muito concentrado, porque eu sei que aqui tem muitos jogadores de qualidade, entendeu? Eu tenho que estar bem, 100%, 100% no corpo, 100% aqui na cabeça, que é o mais importante. E isso eu estou, graças a Deus, e muito focado. E isso é meu foco, fazer um baita de uma Série C aqui, para fazer um bom campeonato. Pergunta agora do Nando Medeiros, do Imprensa Livre. Walter, bem-vindo. Você chega com o status de ótimo atacante, mas que tem limitações físicas para a correria que uma Série C proporciona. Já teve alguma conversa com o Argel para adaptar um tipo de jogo que te beneficie? Não, eu já conheço o professor Argel, o treino dele é pegado o tempo todo, os treinos, os jogos, já conheço, é o estilo dele jogar, e como ele jogava futebol, aquela garra, aquela vontade de ganhar, e ele sendo treinador, ele passa muito isso que ele passou dentro do campo, o time dele. E eu tenho que me acostumar com o estilo dele, pode ter certeza que eu vou voltar para marcar, vou fazer de tudo, vou estar bem, entendeu? O mais importante, eu preciso estar bem, entendeu? Lógico, não vou, não sou aquele cara de marcar a saída muito forte, mas vou tentar dar o meu máximo, que eu já fazia esse no Atleta Paranaense, entendeu? Estava muito bem, e aqui tem ótimo profissionais para me deixar 100% bem para me fazer isso. Pergunta agora do Reginald Decares, da Rádio CMN, até sobra um pouco o que você falou, Volta. Volta, quando terminou o primeiro tempo do São Caetano e Botafogo, você em entrevista elogiou o Gramado e o time do Botafogo, ali já despertou um interesse em vir para o clube? E como foi a negociação com o Tricolor? Olha, eu nem sabia de nada, é porque eu fiquei encantado mesmo pelo campo, pelo estádio, um estádio muito bonito, entendeu? Eu não conhecia, foi minha primeira vez aquele jogo aqui, eu falei, nossa, que campo bom. A viagem do São Caetano até aqui era cinco horas de viagem, foi muito puxado, e eu falei, como eu cheguei, como eu vi o campo, eu falei, valeu a pena a viagem, porque é um tapete para jogar, a gente dá para jogar nosso futebol. É a conversa, o Paulo me ligou, conversou comigo e eu falei, aceito na hora, entendeu? Aceito na hora e é igual que eu te falei, é um time grande, é um time que está na Série A, mas a estrutura que ele tem, o time que ele tem, tem que estar na Série A. Está na Série C, mas tem time para estar na Série A, entendeu? Pode ter certeza que a gente vai fazer um bom campeonato aí. Primeiramente, o primeiro passo é ficar entre os quatro, que isso é o mais importante para a gente, no final do ano, buscar o acesso. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Walter, essa cobrança em cima de você sobre o seu preparo físico te incomoda, te revolta? É um problema crônico que você gostaria de falar mais, se abrir ou não interfere no seu dia a dia como profissional? Não, porque eu não nego para ninguém, sempre eu tive problema de peso e quem me contrata sabe disso e graças a Deus aqui tem um projeto muito bom e tem uma estrutura muito boa que dá para mim trabalhar. E onde eu tive projeto e estrutura para trabalhar, eu fui muito bem. E aqui não falta nada. Tem ótimos profissionais, tem um treinador que me conhece, tem o papel do Ficus e já me conhece de muito tempo lá do Sul, entendeu? Eu penso que não tem problema nenhum, se eu me incomodasse com isso, eu não tinha chegado onde eu cheguei, entendeu? Lógico, a gente trabalha para estar sempre bem, que é isso que eu vou fazer. É uma cobrança minha, uma cobrança da minha esposa, muito forte. E a gente sabe que a gente tem que estar bem para jogar esse campeonato. Esse campeonato é muito difícil. Pode ter certeza que eu estou muito concentrado, muito focado para fazer um bom ano. Pergunta agora do Felipe Mello, da Rádio CBN. Walter, boa tarde. Você está com 31 anos, já foi protagonista em grandes equipes. Como retomar o protagonismo que você já teve agora no Botafogo? Sobre a Série C, o que você sabe sobre essa divisão? Já disputou? Olha, cara, junto com meus companheiros eu vou fazer o meu melhor, sempre. Eu sozinho não vou para lugar nenhum, entendeu? Mas com o grupo, sim. Com o grupo, que igual lá em Goiás a gente teve um grupo, não tem 11 jogadores, tem um grupo. E aqui tem isso, muitos jogadores de qualidade. E nunca joguei uma Série C, é a minha primeira vez. Não tenho noção como é. Eu tinha só de falar. Antigamente a Série C é muito difícil, muito complicado. Hoje tem 20 times, antes não era 20 times, antes era mais de 60 times, 70. Era muito complicado, era time não sei de onde. E hoje não, você pega hoje a Série C, tem cinco times de São Paulo. Tem mais Figueirense, Criciúma, Paraná, São José de Porto Alegre, Ipiranga. Ipiranga, tipo assim, da nossa chave. E fora a outra chave, que tem o Santa Cruz, tipo assim, time grande. Tem aí, entendeu? A Série C hoje está muito parecida com a Série B. Pode ter certeza disso, campeonato muito difícil. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Walter, bem-vindo. Neste cenário chato de hoje, com muito mimimi, você se sente bem diante das insistentes cobranças sobre o seu peso, condição física e as pessoas esquecendo das suas qualidades, seu futebol atrevido, fazedor de gols? Até porque acho que você não é famoso pelo seu peso, e sim pelos seus gols que fez. E também pela sua carreira, ainda tem condições de fazer. Fale sobre isso, por favor. Não, sem dúvida. Se fosse falar só sobre o peso, eu não estava onde eu cheguei, onde eu estou, entendeu? Lógico, da minha qualidade, eu sei da minha qualidade, entendeu? Vou tentar dar o meu máximo aqui. Lógico que vou repetir de novo, nunca neguei para ninguém que eu tenho um problema de peso, igual muita gente que tem problema com droga, problema com bebida, meu problema é com peso, entendeu? Minha carreira toda foi isso. É muito difícil, muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil, é muito complicado. Por isso que eu vim, fiquei uma semana em casa, refrescando a cabeça, o que eu podia mudar, porque é igual o que ele falou, estou com 31 anos, passa muito rápido, entendeu? É igual o que eu te falei, a minha esposa me cobra muito, eu me cobro muito, e pode ter certeza que aqui vai ser diferente. Já comecei um trabalho, já comecei, o mais importante é você fechar a boca, entendeu? E trabalhar. E pode ter certeza que vocês aí, vocês vão ver o Valky no campo, bem mais magro, entendeu? Dando o melhor, fazendo os gols, que é o mais importante, e vocês falando do Valky fazendo o gol, não o Valky sacal do peso, se Deus quiser. Valter, a última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do AIG do Gol. Valter, sucesso em Ribeirão Preto, em uma semana e meia já tem estreia na CLC, com o Agel no comando, o Botafogo fez nove gols, sendo que cinco saíram de cruzamento na área, outro foi de pênalti após um cruzamento, e mais dois de contra-ataque. Dentro do sistema de jogo que o Agel já implantou, sua missão neste time será ficar centralizado na área, recebendo bolas cruzadas? E você passa a ser o curador oficial de pênalti do Botafogo? Olha, cara, eu nunca fui um jogador de ficar parado, aquele camisa nove, é igual que eu falo, eu não sou um camisa nove, aquele que fica parado, bora vem e entra a bola. Tipo assim, eu me mexo bastante, muita gente, por causa da minha carga de peso mesmo, que sempre eu joguei um pouquinho acima, os caras falam, pô, como que você consegue jogar e tal? É meu estilo de jogo, imagina eu estando 100% bem, pode ter certeza, tanto de camisa nove, eu posso jogar tanto de camisa dez também, é uma coisa que eu gosto de fazer, armar para os meus companheiros também, é igual que eu sempre falo, eu não sou um camisa nove fazer gol, entendeu? Eu gosto de dar passe para os meus companheiros também, lógico, a gente vive de gol, mas se meus companheiros fazerem, eu dar o passe, e ele fazer o gol, eu me sinto também muito feliz, porque foi um passe meu, fizeram o gol, e quem ganhou foi a gente, e sobre bater pênalti, cara, eu estou com um trauma muito grande de bater pênalti, minhas últimas batidas de pênalti, eu errei dois, e é igual que eu converso muito com a minha esposa, ela falou, você vai perder esse trauma com bater, mas eu não gosto muito de bater pênalti, não é meu perfil de bater pênalti, mas vou treinar para estar na lista para bater, mas não o principal batedor, porque eu não gosto de bater pênalti, eu não gosto mesmo, eu acho que eu vou bater pênalti, quando tiver uns três a zero para pegar uma confiança, eu vou lá e bato pênalti, porque vou te falar, estou com um trauma muito grande, errei um contra o Flamengo, que foi um jogo muito difícil na Copa do Brasil, nas quartas, foi oitavo, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e meu último jogo contra o seu Caetano, eu errei também um pênalti, eu penso que é o momento de dar uma parada, treinar mais um pouco, e estiver bem preparada a cabeça, porque minha mente ainda não está pronta para bater pênalti, porque como você bate pênalti, você erra, é muito difícil, é complicado demais, com o Flamengo eu fiquei quase três dias sem dormir, agora o último jogo quase dois, três dias também, é uma cobrança muito grande, muita gente pensa que pênalti é uma teta para bater, mas parece que quando você vai para a bola, parece que o gol fica desse tamanho, é muito difícil, mas eu não vou ser o batedor oficial não, sem dúvida. A apresentação agora do zagueiro Diego Guerra, primeira pergunta do Nano Medeiros, imprensa livre. Diego, bem-vindo, você chega após a saída de Vitor Ramos, que deixou uma ótima impressão, isso aumenta a sua responsabilidade em mostrar que o setor vai continuar eficiente? É, o Vitor fez um grande trabalho aqui no Botafogo, e responsabilidade eu acho que tem em qualquer lugar, e não vai ser diferente daqui ou outro lugar, então eu acho que eu vou dar o meu máximo para suprir essa falta que ele possa fazer na defesa, e vou com bastante vontade, vontade de determinação, isso não vai faltar de mim nunca, e eu pretendo seguir essa risca da defesa ali, bem fisicamente também com todo mundo. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Diego, você pode falar um pouco sobre suas características em campo? E se o Vitor Ramos, que acabou de sair, é uma das suas referências como zagueiro? Cara, eu não acompanhei muito o Vitor Ramos, mas eu vi alguns jogos dele, acho que ele foi no Palmeiras, vi alguns jogos dele, mas eu não acompanhei muito o trabalho dele. A minha referência eu tenho muito o Thiago Silva, que é um excelente zagueiro, procura sempre fazer as coisas corretas dentro de campo, e sobre a trajetória de vida dele também, eu sou muito fã desse zagueiro, e como pessoa também, eu acho que ele é um baita de um ser humano também. Então eu tenho mais a referência do Thiago Silva, do que do Vitor, que eu não acompanho muito. Pergunta agora do Reginald Decares, da Rádio CMN. Diego, conte por favor a sua experiência jogando fora do país, e por quanto tempo foi? Cara, a minha experiência fora do país foi magnífica, eu adorei, aproveitei bastante também esse momento, dessa oportunidade de morar fora do país, de jogar fora do país. Eu joguei dois anos no Kuwait, que foi uma experiência enorme, tanto quanto a língua, quanto a cultura, quanto o futebol, e eu joguei um ano e meio no México. Essa aí eu consegui, graças a Deus, sair bem vitorioso, conseguir ser campeão de uma liga de ascensos, que só o campeão que sobe a primeira divisão, eu consegui, graças a Deus, ser campeão nessa liga, e para mim foi um momento enorme, com a minha família também, foi muito importante na minha carreira. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Diego, 30 anos, maduro, pronto, e com a carreira consolidada. Pela sua trajetória divulgada pela assessoria de imprensa, é a sua primeira passagem pelo futebol paulista, mesmo que seja disputando uma Série C. Como vê essa oportunidade de jogar num time paulista, e o que pensa sobre a Série C? Cara, a oportunidade foi dada, e vai ser, se Deus quiser, bem representada essa oportunidade. E em relação ao time paulista, eu já joguei contra Mirassol, contra as ferroviárias aqui de São Paulo também, e sempre fazem equipes fortes aqui em São Paulo. E para mim, cara, é gratificante estar aqui no Botafogo, e agradecer a toda a diretoria por essa oportunidade também, ao treinador também, o Argel, que me deu essa oportunidade, vir me acompanhando. E, cara, é o que eu falei no começo, vai ter muito foco, muita determinação, e muita vontade para defender essa camisa do Botafogo. Diego, a última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do AG do Gol. Diego, corrija se os números estiverem equivocados, mas pelo que consta em jogos oficiais, você não recebe cartão a vermelho faz muito tempo. Você considera um jogador leal, que joga sem precisar cometer muitas faltas? Sim, eu me considero porque eu acho que eu sou um zagueiro que procura jogar em pé, porque eu aprendi muito, né, nessa minha trajetória, nessa minha carreira, né, a minha característica de jogar em pé, e ser um zagueiro procurar sempre ser leal, cara. Eu procuro sempre ser leal, se eu tiver que fazer uma falta para tomar um cartão, caso assim, eu vou procurar fazer, mas não na deslealdade, procurar puxar uma camisa, matar a jogada de outra forma, mas de leal eu nunca fui, pretendo nunca ser também. E aí